O que você acha da sua aparência? Gosta do que vê no espelho? Uma pesquisa mostrou que o número de brasileiras que se acham bonitas é muito pequeno, viu? Isso porque isso pode trazer, na verdade, vários prejuízos emocionais. Ela é alta, magra, bonita e, além de tudo, modelo. Aos 33 anos de idade, a Aline é exemplo de beleza para muitas mulheres na região de Arassatuba. Afinal, a vaidade faz parte da rotina da profissional que cuida de cada detalhe na aparência. Você se acha bonita? Com certeza, eu me acho muito bonita. Primeiro porque eu trabalho com isso, eu sou modelo fotográfica e, primeiramente, a gente tem que se achar bonita. Então, eu me cuido também para isso. Eu me viro bem na maquiagem, cabelo. Eu tento sempre estar bem disposta, bem cuidada. Mas, como nada nessa vida é perfeito e mulher é sempre muito exigente, ela também diz se incomodar com alguns defeitinhos no corpo. Me incomoda, assim, a flacidez um pouquinho, celulite, aquelas estrias também que incomodam, porque a celulite ainda você consegue, né, uma alimentação, uma academia, né, mas a estria, ela me incomoda bastante. Encontrar motivos para não estar satisfeita é muito comum entre o público feminino. Mas o que será que a mulherada realmente pensa sobre a aparência? É bem relativo, beleza, né? Mas eu acho que a gente tem que se aceitar do jeito que é, né? Você se acha bonita? Ah, eu tenho que me achar, né? Se eu não me achar... Muito bonita. Hoje não, hoje eu estou mais relaxada. Uma empresa de cosméticos realizou uma pesquisa e descobriu que apenas 14% das brasileiras se consideram bonitas. Isso significa que de 100 mulheres, 86 não gostam do que vem no espelho. Onde tem produção, tem que ter consumo. Então, se existem cosméticos, todo o mercado, né, para melhorar, para melhorar, entre aspas, para deixar a mulher ou o homem mais bonito, e tudo isso tem que ser consumido. Se eles são produzidos, eles são consumidos, tem que ser consumido. E aí a índia, a mídia entra nessa intermediação, que é bastante forte. A cientista social ainda explica que a cada ano, novos padrões de beleza surgem na sociedade e muitas mulheres se sentem obrigadas a segui-los. Em 2016, a moda era o espaço entre as coxas, que virou uma obsessão entre muitas adolescentes e jovens. No verão passado, foi a vez da barriga negativa. Agora é o vinco vertical que está em alta, onde a barriga fica exatamente assim. As mulheres mais jovens, isso é muito mais agravado, porque elas não têm crítica nenhuma, são jovens demais, então elas estão se organizando afetivamente, intelectualmente. E as outras mulheres e homens, eles passam a perseguir uma imagem que não existe em lugar nenhum. Claro, é necessário bom senso na hora de estabelecer metas sobre beleza. E assim evitar prejuízos que podem durar uma vida toda. Os quadros depressivos, muito significativos e sérios, às vezes com desejo até suicida. Quadros de transtornos alimentares, como anorexia nervosa, com alto índice de mortalidade. Taxas de alta também, de bulimia nervosa. Então, não se olhar como um produto de mercado, conseguir se olhar como um todo. Eu acho que essa é que faz a grande diferença para você conseguir se sentir bem, conseguir se sentir bonita. Porque o bonito, ele é sinônimo da valorização de quem eu sou.